Lei estadual quer conscientizar população sobre a saúde de animais de produção. Campanha nacional de vacinação tem dia D em todo o país. Internet 5G chega a Florianópolis e gera expectativas. O que muda na prática? E você sabia que a urna eletrônica nasceu em Santa Catarina? Conheça quem revolucionou o processo eleitoral no Brasil. Esses são os destaques do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite para você. Começamos a edição de hoje falando de uma lei em Santa Catarina que quer assegurar a conscientização dos catarinenses sobre doenças infectocontagiosas em animais como bovinos e bubalinos. A legislação defende a promoção de saúde animal em diversas ações em todo o Estado e enfatiza a febre aptosa, que deixou de ser registrada no Estado há 15 anos. Desde 2007, Santa Catarina é um Estado livre de febre aptosa. Foi o primeiro a conquistar o título e sem vacinação, apenas com ações mitigatórias. O reconhecimento veio da Organização Mundial da Saúde Animal. O registro é importante para os catarinenses que contam com um rebanho de bovinos de mais de 4,5 milhões de cabeças de gado. O título de zona livre de febre aptosa fez com que aqui na Assembleia Legislativa fosse apresentado um projeto de lei que já foi aprovado e sancionado pelo governo do Estado e tem por objetivo instituir o mês de maio como período de ações de promoção de saúde animal de produção aqui em Santa Catarina. A campanha de conscientização tem como foco as doenças de notificações compulsórias. Nessa categoria está a febre aptosa, doença viral grave e altamente contagiosa. Na programação para o mês de maio estão eventos voltados para produtores de gado de corte e leite, já que Santa Catarina possui a quarta bacia leiteira do Brasil, com produção média por dia superando 7 milhões de litros. São pelo menos 80 mil produtores no Estado, dos quais 60 mil têm atividade considerada comercial. Precisa ser mantido esse status para que nós possamos continuar exportando, continuar colocando na mesa do brasileiro produtos de alta qualidade em sanidade para que a gente possa ainda mais aumentar nossa produção e o nosso comércio. E falamos dos animais de produção que precisam manter o sistema preventivo. E a regra vale também para os seres humanos. O Brasil realiza a campanha nacional de vacinação. Sábado foi o dia D contra a poliomielite para crianças de 0 a 5 anos. Também é realizado o reforço para crianças e jovens de até 15 anos. Até o dia 9 de setembro acontecem em Santa Catarina e em todo o Brasil as campanhas de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o Estado. No caso da poliomielite, a vacinação é voltada a crianças com menos de 5 anos. Até 19 de agosto, cerca de 37 mil crianças já tinham tomada gotinha, o equivalente a 9,66% do público-alvo. A gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde reforçou a importância da vacinação contra polio, doença que não é registrada no Brasil desde 1989, mas que pode voltar a aparecer se os índices de vacinação ficarem muito baixos. A gente vem aí já observando uma queda das coberturas vacinais e falando em poliomielite, observando também novos casos fora do Brasil, em outros países, então com a globalização, essa facilidade que as pessoas têm para viajar. A gente tem aí um risco iminente, por isso a cobertura baixa, de ter novamente a poliomielite no Brasil ou em Santa Catarina, as pessoas talvez conheçam mais como paralisia infantil, então é uma doença muito grave, e a gente tem a vacina como prevenção. Já no caso da campanha de multivacinação, o público-alvo são crianças e jovens menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação conforme o calendário nacional de vacinação. São ao todo 17 tipos diferentes de vacinas, que protegem contra mais de 20 doenças. Por exemplo, febre amarela, que a gente tem casos no estado, tem o vírus circulando, a meningite contra o sarampo, contra a rubéola, contra a tétano, que a gente ainda também tem casos apresentando aí no estado. Então, são várias doenças que estão sendo protegidas pela vacinação. A campanha de vacinação acontece simultaneamente em todos os municípios catarinenses entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro. Nesse período, as crianças e adolescentes também poderão ser vacinadas contra a covid-19. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, as doses podem ser tomadas de forma simultânea. Em tempos de crise, muita gente migrou para a prestação de serviços. Decidiram abrir o próprio negócio. E um setor que cresceu muito é o de barbearias. De acordo com a Euromonitor International, as barbearias movimentaram quase 20 bilhões entre 2012 e 2017. Crescimento de 70%. E somente no ano passado, o volume financeiro superou os 25 milhões de reais. Com expectativa de altos rendimentos e fonte de geração de renda para famílias inteiras, o programa .org aqui da TVA traz uma proposta que oferece orientação a quem pretende empreender no setor. Os caminhos para empreender podem ser especialmente desafiadores aos moradores de regiões mais pobres em Santa Catarina. O programa .org desta semana conversa sobre empreendedorismo social com o idealizador do projeto Meu Primeiro Corte, que há dois anos forma jovens na arte da barbearia e do bom atendimento. A oportunidade dentro da favela é muito limitada, né? Então a gente está vindo aí com essa... mais uma oportunidade de tantos projetos que tem e a gente está vindo agora possibilitando um curso de barbeiro profissional, profissionalizante para esse jovem que vem da favela. Também dão depoimento um ex-aluno e um funcionário, que relatam o impacto positivo da formação nas vidas pessoal e profissional. A entrevista completa você confere no programa .org, que veicula a partir desta segunda-feira aqui na TVAO. O programa também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Depois do intervalo, Florianópolis é a primeira cidade do Estado a receber internet 5G. como será que foi o primeiro dia? E já estamos de volta. A internet com tecnologia 5G chega a Santa Catarina. O sinal foi oficialmente colocado em funcionamento nesta segunda-feira na capital catarinense. No primeiro momento, apenas alguns bairros recebem o sinal e somente três operadoras oferecem o serviço. O dia 5G já chegou em Santa Catarina. Desde a manhã desta segunda-feira, dia 22 de agosto, algumas áreas da região central de Florianópolis já podiam acessar a novidade. Mas afinal, você sabe o que é essa nova tecnologia que promete tornar o uso da internet muito mais veloz? O 5G é uma nova tecnologia. Não é uma evolução do 4G, mas uma nova tecnologia que vem com três grandes vantagens. A baixa latência, quer dizer, quando você faz um comando na ordem que você dá no comando, por exemplo, em um jogo, ele responde rápido. Você tem uma grande quantidade de equipamentos conectados também. Você pode fazer um réveillon na beira-mar e muitos aparelhos conseguem se conectar nos sites, nas antenas. E isso facilita bastante e continua transmitindo. E o terceiro é a velocidade, a quantidade, a velocidade de downloads, de uploads que você faz. Então a tecnologia 5G é uma revolução que a gente considera muito mais do que for 3G e 4G também. Ivan é assistente técnico na Superintendência de Tecnologia da Prefeitura de Florianópolis. A capital catarinense é a primeira e, por enquanto, a única cidade do estado a ter acesso ao 5G. A expectativa é que nos demais municípios catarinenses a tecnologia deverá estar disponível para a população até o final de 2029. Em Florianópolis, o Poder Público Municipal se preparou aprovando a legislação necessária para receber a nova tecnologia e está buscando apoiar o trabalho das operadoras, como o Vivo, Claro e Tim, que serão as responsáveis por todos os investimentos, incluindo a instalação das antenas que vão garantir a cobertura com 5G. Instalar os equipamentos que começam com as antenas, com os sites, e aí distribuindo essas antenas. E falando em antenas, elas têm uma grande quantidade porque o 5G é, como a gente chama, sinal de rua, de base de rua. Então, vão ter várias antenas pequenas que, às vezes, a população nem vai localizar elas, porque elas são do tamanho, às vezes, de uma notebook, uma caixa de sapato, vão se esconder em postes, em fachadas de loja. Então, todo esse investimento vem das operadoras. Nós temos que equipar a cidade para conseguir colocar o sinal de 5G à vontade para todo mundo. Na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram uma lei já sancionada pelo governo estadual que elenca uma série de ações que deverão ser implantadas para viabilizar a chegada do 5G no Estado. A expectativa é que a quinta geração de internet móvel vai permitir o avanço de uma série de tecnologias em áreas como saúde, segurança, mobilidade, além da chamada indústria 4.0, com toda a linha de produção automatizada. Acho que o futuro é bem promissor, né? A gente ainda não consegue visualizar exatamente o que vai ser, o que vai ter, né? Porque, a partir de agora, a disposição de tecnologia 5G em Florianópolis, principalmente, porque nós somos uma cidade de tecnologia, as empresas vão poder começar a desenvolver produtos e serviços para a população baseados no 5G. Para a população em geral, o 5G vai facilitar e agilizar o uso da internet no dia a dia. Mas, para ter acesso à nova tecnologia, é preciso que o celular seja compatível. A Anatel divulgou uma lista com 68 aparelhos atualmente homologados para receber o 5G. Quem já tem o seu equipamento, o seu aparelho, com a funcionalidade que pega um chip de 5G, ele não precisa fazer absolutamente nada, certo? Ele vai circular na cidade, onde tem sinal de 3G, de 4G, de 5G, e não vai sentir diferença nenhuma no aparelho, não precisa fazer nada. Agora, se a pessoa não tem um aparelho que pega essa tecnologia 5G, ele tem que trocar de aparelho, né? Então, tem alguns aparelhos que são mais antigos e não tem essa funcionalidade ainda. Em todo o Brasil, só nos primeiros cinco meses de 2022, as vendas de smartphones compatíveis com a tecnologia tiveram um crescimento de 230% em relação ao mesmo período do ano passado. E o preço médio dos aparelhos com 5G já caiu 30%. O Parlamento Catarinense tem um setor especializado na curadoria de documentos históricos. O acervo conta com o serviço de verdadeiros guardiões de materiais como a Primeira Lei Catarinense, a Lei nº 1. O Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vinculado à Coordenadoria de Documentação, é considerado endereço nobre de toda a história do Poder Legislativo. Aqui são guardados documentos raros que datam de 1835, quando foi instalada a Assembleia Provincial do Estado. São leis, projetos, anais, decretos, documentos que tramitam na casa, protegidos da ação do tempo, em uma luta constante pela preservação da história. Aqui não existe documento mais importante. Todo fragmento é único, mas alguns têm uma razão especial. Temos no acervo do Centro de Memória muitos documentos raros, como é o caso do Livro de Posse dos Governadores, que é um documento que fica sob guarda do Centro de Memória, porque é a Assembleia Legislativa que dá posse aos governadores quando eleitos. Este é um dos documentos mais raros que temos aqui. Mas também temos muitas leis provinciais do século XIX. Temos a Lei nº 1, de 1835, da época da criação da Assembleia Legislativa Provincial, e todas as demais leis que foram produzidas a partir daí. A história traduzida e mantida viva em papéis que o tempo insiste em desgastar. No laboratório do Centro de Memória, cada documento recebe um tratamento especial. A limpeza, parte importante na recuperação e manutenção do acervo, passa por um processo minucioso de restauro. Desde a higienização mecânica, banhos com cuidado especial, atestando desde a solubilidade da tinta usada, o tipo de papel da época, até o pH da água. E mesmo com tanta tecnologia empregada, são as mãos habilidosas dos restauradores, verdadeiros guardiões da história, que protegem a memória do Estado. O acervo do Centro de Memória é basicamente um acervo em suporte de papel. Como o papel é um material muito perecível, isso exige um esforço constante pela sua preservação. Então, o nosso trabalho, além de fazer a conservação preventiva, que consiste na higienização, manutenção, limpeza, constante verificação e diagnóstico do acervo, nós também temos um trabalho de restauração, que exige algumas outras funções bem específicas para garantir que os documentos que já não estão em condições de manuseio e de divulgação possam ser restaurados e tenham novamente a sua função histórica restabelecida. Importante fonte de pesquisa para o público, o Centro de Memória permite o acesso à história integral da Assembleia Legislativa. Nesse espaço, as pessoas podem conhecer documentos manuscritos e impressos que memorizam em registros imprescindíveis os fatos da história de cada município catarinense. E o calendário oficial de festividades de Santa Catarina ganha data alusiva ao queijo artesanal. A matéria é de origem parlamentar e visa valorizar a produção no Estado. Em Santa Catarina, o queijo artesanal está presente em muitas propriedades de interior e ganha os grandes centros. O sabor, aroma, textura atraem paladares distintos. O Estado, que ocupa a quarta posição de produção de leite, com média diária de 7 mil litros, encontrou na produção de queijo artesanal um adendo na fonte de renda da família. E diante dessa prática e da importância do alimento derivado do leite, é que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Queijo Artesanal. A lei foi sancionada pelo governo e o dia escolhido é 16 de janeiro. A proposta visa incentivar a atividade econômica do Estado. E além de cidades do interior, você também consegue encontrar essas delícias aqui na Grande Florianópolis, como é o caso da feirinha aqui do Largo da Alfândega, que acontece todos os dias. E a gente está aqui na barraquinha do Leandro, que já é a terceira geração. Leandro Câmara tem uma barraca de produtos artesanais na capital e o queijo não podia faltar. O produto presente é por causa do interesse do cliente. A gente está aqui há 12 anos, já somos a terceira geração. E o nosso carro-chefe é os queijos coloniais, o serrano. O nosso carro-chefe são os queijos coloniais aqui de Santa Catarina. E acredito eu que essa nova aprovação facilita para nós comercializar esses queijos aqui e facilita também para os queijeiros que produzem o queijo colonial sem muita interferência do Estado. E foi aqui na Assembleia Legislativa que deputados estaduais também aprovaram projetos que garantiram a regulamentação para comercializar o produto e garantir a segurança sanitária para quem consome. E a seguir, aves como papagaios e araras são inseridos como exóticos na fauna brasileira. Um grupo de aves popularmente conhecido foi inserido em políticas de gestão por força de lei catarinense. Sabe quem são os psittaciformes? Não, né? Pois é. Veja na reportagem alguns exemplos que estão inseridos na nova lei. Periquitos, tirivas, baitacas, araras, papagaios. Com esses nomes, todo mundo sabe quais são as espécies que colorem os céus e a fauna brasileira. Mas quando vamos para um nome científico, que engloba essa família, fica um pouco mais difícil. São os psittaciformes. Esse grupo é composto por pelo menos 360 espécies e 80 gêneros identificados. Eles são queridos e alguns estão presentes em muitos lares como animais de estimação. Aqui em Santa Catarina, uma lei de origem parlamentar inclui essa grande família de pássaros como nativos da fauna brasileira. Reconhece as espécies como exóticas e insere o grupo também na política de gestão de pássaros originários. A sanção da nova lei neste mês protege e reconhece as espécies que incluem o psittacidae, estrigopidae e cacatuidae. A medida garante a preservação das espécies em todo o estado catarinense. Nessa edição do TVA Notícias, falamos da tecnologia 5G, que Florianópolis é um polo tecnológico, mas o que não falamos é que Santa Catarina é um estado referência na história desse setor. Você sabia que a urna eletrônica foi idealizada em território catarinense? Isso mesmo. Foi no Vale do Itajaí que a primeira urna eletrônica foi apresentada. O município de Brusque, localizado no Vale do Itajaí, é conhecido como o berço do voto eletrônico no Brasil. A cidade catarinense foi a primeira do país a contar com o processo eleitoral informatizado. O criador deste sistema, que revolucionou o jeito brasileiro de votar, foi o desembargador aposentado, Carlos Prudêncio, que vive na cidade e chegou ao Tribunal de Justiça por mérito. Um dos motivos foi a ideia que teve. Na época se falava muito em fraudes, não aqui em Santa Catarina, em outros estados, e nós teríamos que inventar alguma coisa que justamente evitasse essas fraudes. E essa lentidão toda. Em 1982, Prudêncio foi juiz eleitoral na região de Joaçaba. Ele conta que pediu emprestado o único computador da região que pertencia a um jornalista. Com ele, foi feita apenas a totalização dos votos. Nas duas eleições seguintes, já em Brusque, repetiu o feito. E foi ficando famoso pela agilidade na apuração dos votos na comarca onde atuava. Mas ele queria mais e, com o avanço da tecnologia, começou a planejar a votação eletrônica. Várias empresas, e de grande porte a nível internacional, multinacionais inclusive, se negaram a colaborar comigo para apresentar o voto eletrônico. O único que deu ajuda, está entendendo, foi o meu irmão, Roberto Pedro Prudêncio, o Jorge Zimmermann, que é da Ceprodai aqui de Brusque, e também muito ajudou o Mosiman, que é um contador, além do meu pessoal do fórum. Em 1988, ficou pronto o primeiro sistema de votação eletrônica, que seria colocado em prática, nas eleições daquele ano, em apenas uma sessão eleitoral de Brusque, como teste. Mas recebeu mais uma resposta negativa. Fui ao presidente do TRE, e o presidente do TRE me proibiu de eu lançar o voto eletrônico em 1988. No ano seguinte, em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente da República, após a ditadura militar, Carlos Prudêncio decidiu ousar. Não pediu autorização para ninguém e testou o invento em uma sessão, onde os eleitores votavam na forma tradicional, com cédulas de papel, e também no computador, como teste. Eu lancei silenciosamente, sem pedir autorização para o TRE. Ou seja, fiz a revelia do TRE. O voto eletrônico em Brusque virou manchete em jornais do Brasil inteiro. Prudêncio guarda em casa, em local de destaque, o computador usado na primeira votação eletrônica do país, e que funcionou como urna. Em 1990, nas eleições para governador e parlamentares, tudo ficou mais fácil. O então juiz de Brusque já contava com credibilidade. Nos anos seguintes, já com o apoio do TSE, Brusque foi ampliando o número de sessões com votação eletrônica. A tecnologia foi sendo aperfeiçoada. E a partir de 1996, teve início a implantação gradativa do voto eletrônico em outras regiões do país. As cidades com mais de 200 mil eleitores foram as primeiras a contar com o sistema informatizado de votação e apuração dos votos. Eram 56 municípios, mais Brusque, que ganhou o direito à nova tecnologia, agora em todas as sessões eleitorais, por ter sido o pioneiro. Mas foi só no dia 1º de outubro do ano 2000 que os eleitores de todos os municípios brasileiros puderam votar nas urnas eletrônicas, então já famosas em todo o mundo. Nós temos que avançar na tecnologia, empregar todo dia tem alguma coisa nova dentro da tecnologia. Ele aposta na tecnologia usada nas transações com criptomoedas considerada imutável e 100% transparente. Hoje, 47 países adotam o sistema brasileiro de votação. E o que será que o visionário Carlos Prudêncio sonha para o futuro das eleições? É eliminar tudo isso que existe e o eleitor vai diretamente em qualquer computador, até mesmo o seu celular, do seu local de trabalho e também está entendendo sem necessidade de a eleição cair num domingo. E depois, eletronicamente, o computador já vai divulgando os resultados, sem a manipulação das pessoas. É, a tecnologia é um caminho sem volta. A TV da Assembleia Legislativa traz muitas matérias relacionadas ao parlamento catarinense, mas também ultrapassa os limites do legislativo e traz as riquezas do Estado. O projeto SC Nosso Destino É Aqui apresenta diversas regiões de Santa Catarina e pontos turísticos ainda desconhecidos, até mesmo por quem mora por aqui. Nossa equipe está na Serra Catarinense e vai trazer, em breve, um pouco mais da história da costilha rica em Lages. Olá, pessoal! Hoje a equipe da TVA está aqui no município de Painel, na Serra Catarinense, gravando mais uma edição do programa Santa Catarina Nosso Destino É Aqui. Nós vamos mostrar um pouco das belezas naturais, da história e da cultura da costilha rica. Tudo o que faz dessa região uma das mais bonitas e com o maior potencial turístico de Santa Catarina. Isso tudo você confere em breve aqui na TVA. Não perca! E a gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do parlamento catarinense ou ainda durante a nossa programação. Eu e toda a equipe do TVA Notícias desejamos a você uma ótima noite. Amanhã tem, sim, Jornal do Parlamento, Primeira Hora e, novamente, nós no TVA Notícias. Uma ótima noite para você e até amanhã! E, novamente, nós no TVA Notícias. 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 Tchau.